Um adolescente de 16 anos foi esfaqueado na noite de sábado por volta das 20 horas e 40 minutos em uma rua do residencial Cidade Jardim. Ferido, há facadas e já ensanguentado, o adolescente adentrou uma casa em busca de socorro, assustando os moradores do local que acionaram o SAMU. Rua 15 Cidade Jardim. Este é o endereço em que a vítima veio correndo desta direção, já ferida, e entrou exatamente nesta casa de número 91, entrando pelo corredor lateral, indo até a porta da cozinha que estava fechada, passando pela área de serviço, onde pediu por socorro. No momento, a moradora da residência estava no fogão preparando comida, e seu esposo estava já deitado no quarto. As crianças sentadas no sofá, vendo televisão, a sala e cozinha conjugados, e foi um susto para a família. Já no interior da casa, na entrada da porta da cozinha, onde o adolescente ficou até a chegada do socorro, era possível imaginar a gravidade do ferimento e como foi o susto aos moradores. E nós estamos aqui, no interior da residência, com o casal de moradores proprietários da casa, a dona Regina e o senhor José. Eles vão contar para a gente como foi essa situação desagradável, porque passaram o susto que tiveram a dona Regina, que inclusive, no momento, havia colocado uma carne para fazer ali no fogão, estava mexendo a carne exatamente nesta panela, e de repente a pessoa entrou pelo corredor do lado, a porta da cozinha fechada, e gritando. E ela veio, então, abrir a porta e deparou com o jovem já esfaqueado, conforme você observa, bem na entrada da porta, onde ele parou, gritando, pedindo por socorro. O senhor José, segundo a dona Regina, já estava no quarto, deitado. Ela foi a primeira, então, a ficar de frente com a situação, e certamente o susto ainda maior. Foi isso, dona Regina? Foi. Eu fiquei muito desesperada, né, que eu nunca vi um trem desse na minha porta, ele chegar pedindo socorro, socorro, né, aí a gente fica muito desesperada na hora. A senhora chegou a vê-lo, como o Vitrô fica ali aos fundos do fogão, a senhora chegou a ver o momento que ele passou correndo ali? Não, eu não vi, não. Eu só vejo ele já gritando ali na porta, gritando para o meu gênero, me acorde, Gabriel, me acorde. Mas ver ele passando ali, não vi, não. Foi rápido. Assim que abriram a porta, aquela sangueira? Uhum, foi. E aí ele já estava todo cheio de sangue. E minha sobrinha que falou, tia, ele está cheio de sangue. Aí eu abri a porta, mas ele entrou e pedindo-se por socorro. E como o esposo da senhora se encontrava no quarto, a senhora contava para a gente, como foi essa situação nesse momento que ele também tomou conhecimento? Ele levantou correndo para ver o que era, porque sempre ele é assim, ele está deitado, acontece qualquer coisa, ele já levanta, né, para ver. Ele chegou a gritar lá do quarto, perguntando o que era? Ele só perguntou o que é isso aí, aí que eu já falei. Falei, um menino, amigo do meu gênero aqui, que está esse saqueado. E vocês conhecem bem a vítima? Conheço ele, ele vem aqui em casa tocar aqui, né, que ele tem uma viola, ele fica aqui tocando mais meu gênero aqui. Mas assim, não é tanto também não, é de vez em quando. Alguma vez que ele está assim de forra, ele vem aqui. E ele estava ferido em que partes do corpo? A senhora chegou a ver? Eu vi só um ferimento, assim, nas costas dele, assim, bem acima do rins aqui. A outra eu não consegui ver não, que ele estava com a camisa, né, não deu para mim ver, né. O Samu veio rapidamente? Não, demorou um pouquinho, né, que eu já fiquei desesperada já, e chegou aqui, mas eu acho que vai correr tudo bem, né. Até esse momento, a vítima totalmente consciente? É, ele estava consciente, que ele passou o número do telefone da mãe dele, o nome dele completo, né, ele estava bem consciente ainda. Você foi consciente daqui ou foi se agravando? Não, a hora que o médico pôs ele lá, ele estava ainda inconsciente, não estava, assim, ruim ainda não, ele estava. Ele estava consciente, hein? Ele estava, ele estava consciente. Ele estava muito de dor? Aham, ele falava só ai, 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 ai. Não soube nem contar o motivo, quem teria sido? Não, ele só falou que foi uns meninos ali, que ele aí vinha subindo, os meninos pegou e pegou ele lá. Que ele achou que nem ele estava saqueado, ele pensou que tinha levado, eram as pauladas, aí que ele viu o sangue, que ele já gritou, eu estou saqueado. É, gente, uma situação nada agradável, conforme a dona Regina está contando, e vocês vendo toda a sangueira aqui na cozinha dela, no momento em que fazia o jantar, as crianças aqui, a gente vê que tem várias crianças na casa. Vamos falar aqui com o seu José um pouquinho também. Chega mais pra cá aqui um pouquinho, seu José, e dá uma olhadinha ali pra câmera. Seu José, um susto também para o senhor. Muito, muito susto. Eu estava deitado, estava até com a dor nas costas, e levantei rapidamente e já deparei com ele ali, com aquela situação. Nunca tinha passado por uma situação dessa família? Eu não, aqui não. E as crianças aqui, a gente vê crianças com idades ainda, me parece que inferiores a nove anos, até pequenininha. É, de um ano e pouquinho. Aí eu fiquei muito assustado, perguntei o que foi, quem que foi, e ele não respondia pra mim, só falava assim, não, está doendo, está doendo. Aí eu já saí pra olharem na rua e já deparei com os dois que iam andando. Ele é um jovem que não tem muito problema aqui no bairro, pela que a esposa do senhor estava falando, ele canta, ele vem sempre aqui? É, ele brinca aqui, ele vem brincar com o meu genro aí, e tocar, até me dar a viola pra não tocar aí também mais ele, mas nunca vi problema nenhum com ele, não. A tentativa de homicídio mobilizou a polícia militar, e logo em seguida os policiais já estavam à procura dos prováveis suspeitos de autoria, conforme esclareceu o comandante de policiamento urbano do período, subtenente Lusiano, que acompanhava em loco a ocorrência. É, veja bem, nós chegamos aqui no local, uma equipe do SAMU já se encontrava presente dando assistência à vítima. A revista, ela foi esfaqueada na altura dos rins e o estado dela era gravíssimo. As informações preliminares dão conta de que dois indivíduos discutiram ali na rua da Nifa das Águas, Cidade Jardim, aí desferiram um golpe de faca na altura dos rins e nós estamos tentando buscar informações. Está difícil porque, curioso tem demais, mas informação precisa, ninguém nos fornece. Eu vou tentar localizar a mãe dele para dar maiores detalhes e os supostos autores em dois desceram em direção a Jacutinga. Tinha uma testemunha que estava seguindo o encalço dele, somente que quando ela se aproximou dos autores, dos pós-autores, eles ameaçaram, ele ficou com medo, ficou com medo, foi e se retirou. Agora a gente vai tentar ver se identifica. A residência de um deles foi apontada, só que nós estivemos lá e não foi possível identificar ele, localizar ele. Os prováveis suspeitos da tentativa de homicídio não foram localizados, mas o trabalho da polícia continua, inclusive no sentido de esclarecer a motivação do crime. O adolescente de 16 anos passou por cirurgia e ainda permanece sob acompanhamento médico no hospital.